Olá amigos e visitantes do portal pós-info, aqui é Paulo Oliveira com mais um vídeo e hoje nós estaremos te ensinando passo a passo como você montar o seu boot no pendrive, muitas pessoas não gostam de dar boot usando cd, afinal de contas cd arranha e tudo mais, e o pendrive é uma forma melhor e mais rápida também para você formatar um computador usando o mesmo como boot, então nós vamos abrir aqui um programa muito legal, olha só, deixa eu abrir aqui, esse é o programa chamado Rufus, com esse programa aqui o Rufus, vamos então abrir, você vai conseguir fazer o seu pendrive, ele pergunta aqui se eu quero atualizar para uma outra versão, só que eu vou clicar em não, o que é muito simples, você vai selecionar o pendrive, caso que eu só tenha um, que você vai deixar marcado aqui ó, essa opção, você vai deixar marcado também aqui ó, NTFS ou então 32, tanto faz aqui, depende muito, vou deixar no fato 32, que é mais usado ainda, e aqui você coloca o nome que você quiser, no caso que eu vou colocar, é, POSWIN10, tá bom, e aqui você vai procurar onde está a imagem do sistema operacional, no caso aqui, eu tenho uma imagem do sistema operacional, no caso aqui, eu tenho uma imagem do sistema operacional, esse aqui ó, Windows Lite PTBR, vou clicar em Open, e aí você vai clicar em Start, ele pergunta se você tem certeza que deseja continuar, pois vai apagar todo o conteúdo do pendrive, e você clica em OK, e agora é só você aguardar ele fazer a transferência, quando a transferência concluir, o pendrive já estará com o boot, pronto, para ser usado. E olha aí galera, concluiu aqui a instalação, e agora o nosso pendrive já se transformou em um boot, para você conferir, você vem no meu computador, e pode perceber que o pendrive aqui mudou até o nome em si, pois o mesmo já é um boot instalado, olha só, então é isso aí, vamos ficar por aqui, se você não entendeu, não tem problema, pergunte aí que nós responderemos, se você também gostou do vídeo, dê um joinha, e se você também quer nos ajudar, inscreva-se no nosso canal, e divulgue também para os seus amigos aí se inscreverem, é isso aí, uma mão ajudando a outra, então, vamos ficar por aqui, até outro dia, tchau, tchau.